Fala galera, hoje eu estou falando aqui diretamente de Angra, estamos aqui com a família Réveillon, estou falando aqui da Lagoa Verde, se liga no visual. 1, 2, 3, FUNK IT! A galera vem falando muito do famoso Work-Life Balance, mas quando você trabalha com algo que você vê sentido, com algo que você ama, que é conectado com a sua paixão, é muito difícil você desconectar, você simplesmente tem aquela sensação de fechar o laptop às 6 horas da tarde e desconectar 100% dos fins de semana, porque a área que você tem de estudo, a área onde você trabalha realmente ajudando outras pessoas, conectado com aquilo que você realmente acredita, é uma área muito cinza, então está tudo meio que junto e misturado, quando você está lendo um livro, você está estudando, fazendo um curso, você não sabe muito bem se é trabalho, se é formação, se aquilo é prazer, é hobby, porque está tudo muito conectado, quando você encontra a interseção entre o que você ama fazer, o que você faz bem, o que o mundo precisa, como você pode ser remunerado com isso, que é o formato do Ikigai, que eu trabalho aí nos meus processos de reinvenção, no meu curso online, é muito difícil você desconectar, porque simplesmente você não quer desconectar. O melhor do seu lado pessoal vai complementar o seu lado profissional e vice-versa. As pessoas com quem você trabalha, seja a sua equipe, seja parceiros, elas geralmente são amigas, são pessoas que você confia, são pessoas que você sente prazer de estar junto, então acaba que tudo fica misturado. Você precisa ter cuidado para quando você trabalha com algo conectado com o seu propósito, nem todo mundo da sua família, os seus amigos de longa data, da escola, vão estar no mesmo nível de conexão, no mesmo nível de entendimento, então é possível que role uma desconexão com essa galera, que você perca contato com eles, que você tenha outros caminhos aí, e tá tudo bem, você não tem que forçar uma barra, você vai encontrar novos amigos, você vai fazer novas famílias aí, que você nasce com a família de sangue, mas são seus amigos, a sua equipe, são as pessoas que você tá próximo aí, dentro da sua jornada, de propósito, de impacto, que realmente vão ser uma nova família, então tá tudo bem, porque talvez algumas pessoas simplesmente não entendam o seu propósito, porque elas estão tão distantes de trabalhar com algo que elas acreditam, elas consideram o trabalho sofrimento, que só conseguem ser feliz de férias 30 dias ao ano, ou nos fins de semana, mas pra você tudo tá meio que misturado no mesmo saco, então nem todo mundo entende, muita gente vai julgar, vai apontar o dedo, então lidar com o julgamento dos outros é fundamental nessa nova etapa aí que você tá entrando. Outro desafio que você vai ter que lidar é que realmente, nos fins de semana, feriados, quando você trabalha então remotamente, onde você tem essa flexibilidade de horários e dias pra trabalhar, né, quando for, mas também tirar férias ou relaxar quando precisar, isso daí vai ficar tudo meio que misturado e dependendo das pessoas que você convive, dependendo do ritmo das pessoas que estão ao seu redor, essa quebra pode ser prejudicial, então você precisa ter atenção, você precisa lidar muito bem com isso, você precisa ter jogo de cintura pra não depender, né, das datas ou das amarras aí, mas acima de tudo ter momentos de relaxamento, de ócio criativo, onde você se permita desconectar, porque senão você pode ficar numa prisão, numa nova prisão, que eu falo até no outro vídeo aqui, onde você sai da prisão corporativa pra trabalhar na prisão do empreendedorismo de propósito ou no empreendedorismo simplesmente, e você fica conectado sete dias, né, por semana, 24 horas, onde você vira refém das redes sociais, do Instagram, do seu celular, então essa separação é muito importante, por exemplo, eu tô aqui, de férias com a galera, mas eu tô fazendo esse vídeo porque realmente é um lugar animal e eu vejo muito propósito no que eu falo, no que eu trago aqui de mensagem, então pra mim isso é prazer, eu tirei aqui sete, dez minutinhos pra fazer esse vídeo, vou voltar aqui, a galera tá mergulhando nessa lagoa linda e pra mim isso faz sentido, por isso que eu estou fazendo isso, mas é importante você ter esses momentos de conexão pra estimular sua criatividade e ter momentos de reconexão com a sua essência, mas acima de tudo você precisa continuamente se perguntar se tá valendo a pena, se tá fazendo sentido, se você tá encontrando equilíbrio, balanceamento aí, falando disso também em outro vídeo, que o equilíbrio ele não existe, mas você vai ter momentos de altos e baixos, esse balanceamento contínuo aí, em busca de uma vida mais alinhada com seus valores, então se tudo estiver fazendo sentido, continua trabalhando a pena, se não você ressignifica, você repensa as coisas, mas o mais importante é você entender que o equilíbrio, vida pessoal, vida profissional, work life balance, quando você trabalha com o seu propósito, quando você trabalha com coisas que tem maior impacto positivo na vida de outras pessoas, geralmente você vai perder, mas tá tudo bem, isso vale a pena você trabalhando em algo maior do que apenas os seus interesses pessoais, e isso daí não tem preço, quando você vê o bem que você faz pra outra pessoa, o impacto que você tem de forma positiva na vida de um grupo de pessoas, isso daí é recompensador e vale cada minuto que você investe trabalhando, mas acima de tudo você também vai poder ter aí flexibilidade pra seguir em frente com os seus horários, com os seus locais, essa liberdade geográfica é linda, e aí é uma questão de você sempre se perguntar se tá valendo a pena, se tiver valendo a pena, segue em frente, se não, tá na hora de mudar. Então é isso, galera, se fez sentido pra você, compartilha esse vídeo com a galera e dá uma olhada aqui nos formatos de transformação na descrição que eu venho falando aí de formas pra te ajudar a reinventar a sua carreira com mais qualidade de vida, beleza? Até a próxima!